Na moto, nós estragámos o passeio. O Rogério andou e foi a guardar uma moto atrás dele, para ele estar aqui. Oh lá, isto trava, não. Isto é seguro. Isto não trava isto, isto é isto. É um carro. Vai, trava-lhe a moto antes que ele fuja. Mete à frente a moto. Vira-se. Já está com pressa você? Daqui a 3 quartos de hora estão aqui outras pessoas. Não faz mal. O que é isso? Vem ao dolar e fazer a limpeza. Imagina, ela joga também quando eu jogar sueca. Tudo bem para você? Olá. Então está bom de voz. Eu hoje estou louca, não posso cantar, mas você pode? Cantar, hein? Pois. Nem pular, hein? Até pular, não pular pulo eu. Que tipo de papel é? Quando alguém se zanga connosco, o pássaro da alma recolhe-se dentro de si, tristónio e silêncio. E quando alguém nos abraça, o pássaro da alma que mora no fundo, bem lá no fundo do nosso corpo, começa a crescer, a crescer, até a encher quase todo o espaço dentro de nós. Tão bom é para ele ouvir-se. Dentro do corpo, no fundo, bem lá no fundo, mora a alma. Muita-te lá um bocadinho então, sei que você gosta de cantar. Ele não sabe? Não sei? Não. Pois? Eu é que não sei, fiquei louca, olha. A alegra do seu viatano a cantar. Corre, corre, não sabe? Corre, não sabe? Corre, não sabe? Não sinto fora? Não. Não sinto fora? Mas que agora já não é na vida, minha senhora, mas que agora já não é na vida, minha senhora. Mas que foste um grande amor na minha vida. Não, não sabe? Não, não sabe? Mas que agora já não é na vida, minha senhora, mas que não é na vida. Obrigado.